Quem foi Benjamin na Bíblia? Benjamin foi o filho mais novo de Jacó. Ele era irmão de José e meio-irmão dos demais filhos de Jacó. Sua mãe foi Raquel. A história de Benjamin está registrada no livro de Gênesis. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida pessoal de Benjamin. Os textos bíblicos registram os detalhes que envolveram seu nascimento, sua posição privilegiada diante de seu pai, Jacó, o episódio relacionado a um encontro entre José e seus irmãos no Egito e o fato de Benjamin ter dado origem a uma das doze tribos de Israel. Benjamin era filho da esposa predileta de Jacó, Raquel. Raquel foi a mãe biológica de apenas dois dos filhos de Jacó, José e Benjamin. Inclusive, a mãe de Benjamin acabou morrendo por complicações durante o parto. Benjamin se tornou o filho favorito de Jacó depois do desaparecimento de José. O patriarca não sabia que José tinha sido vendido aos ismailitas por seus próprios irmãos. Tempos depois, quando José já ocupava a posição de governador do Egito, Benjamin foi figura importante no reencontro entre José e seus irmãos. Num primeiro momento, Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de suprimentos por causa da grande escassez daquele tempo. Contudo, ele cuidou de não liberar Benjamin para acompanhar seus irmãos. Jacó temia que alguma coisa ruim pudesse ocorrer com seu filho mais novo. Quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito, tão logo José os reconheceu. Mas José manteve sua identidade em segredo. Então, ele interrogou aqueles homens até saber sobre Benjamin. E descobriu que seu irmão mais novo havia ficado na casa de seu pai. Sabiamente, José exigiu que seus irmãos trouxessem Benjamin ao Egito. Para garantir que essa exigência fosse cumprida, ele manteve Simeão preso. O plano de José deu certo. E com relutância, Jacó permitiu que Benjamin fosse ao Egito. José ficou profundamente emocionado quando viu Benjamin. Mas conseguiu esconder sua reação para que seus irmãos não percebessem algo de estranho. Logo depois, José ordenou que lhes fosse servido uma refeição. Nessa hora, Benjamin foi favorecido cinco vezes mais. Na noite anterior, a partida dos filhos de Jacó do Egito, José ordenou que o mordomo de sua casa colocasse seu copo de prata no saco de mantimento de Benjamin. No outro dia, José mandou que a bagagem de seus irmãos fosse revirada até encontrar o copo de prata no saco de mantimento correspondente a Benjamin. De acordo com seu plano, José então exigiu que Benjamin ficasse no Egito como seu servo. Mas tudo isso era um teste. Quando seus irmãos imploraram que Benjamin pudesse retornar com eles a Canaã, pelo bem da saúde de seu pai, José revelou sua verdadeira identidade. Nesse momento, José e Benjamin se abraçaram com grande emoção. E também José beijou seus demais irmãos. Após esses acontecimentos, Benjamin ainda é citado em Gênesis 49, 27, e depois não é mais citado na Bíblia. Pelo menos, não de forma pessoal. As outras referências a ele são todas com ênfase em seus descendentes, a tribo de Benjamin.